Pô, eu peguei nele em cabo, tá ali? O que? Pode tentar Tá Tá bom Esse cara vai pra cá? Vai Vai não, vai não Ninguém caixa Ó o cara Errou, errou, errou Até desceu mais baixo Vou pegar o cara aqui do lado Agora eu tô a fim de relaxar O que? Let's go O que? O que? O que? O que? O que? Eu vou buscar os caras lá Tá cego porra! Aí! Isso! Oh my god! E o cego fita da puta! E o fronten porra! Ah meu irmão! Errei tudo, credo! Muito ruim! Um cara, um cara aqui pra cima! Um cara aqui pra cima, velho! Tá indo lá neles! Por aqui! Que susto, velho! Puta que pariu! Vou ver se eu vou ali pra cima pra... Aqui eu achei! Tá sendo chute, tá morto! What the fu- Ai! Cê vai sentar aí na cabeça! Tá, agora o nego já escutou que eu tô aqui! Tem cara aqui, ó! Não me diga! Ai, ai! Tem shield, cara! Porra! O cara tinha Diego também! Ele tava virando em mim! Não, vou ver se eu subo na tirolesa aqui pra pegar, tipo, o Highground já! Ver onde tá os caras! Agora eu tô cheio de madeira! Vou matar esse cara aqui! Aqui é bom que ele sai nego de fonte da cratera, tá ligado? Não sabia! Não sei se tem alguma coisa! Tem um airdrop ali, mas... Pode ter alguma coisa! Não sei, tá ligado? Eu não sei, meu! Tem alguma coisa ali, velho! Achei de cheio de cara ali! Achei de cheio de cara ali! Eu vou no pad ali, velho! Tá pulando ali! Até achar alguém! Tô culpado! Tô culpado! Agora eu tô morrendo de fome e quero comer! Tô culpado! Tem cara ali, ó! Achei! Voar! Voar! Subir! Subir! No sul! VOU CAUTIO! Quanto seu caiu, velho! Filha da puta, mano! Quebrou! Fabi quebrou o PED! Quebrou o caralho do PED, velho! Nossa, mano! Ah, eu vou atrás disso, tá? Só tem uma trem só, vem. Não foi que quebrou o meu pad. Tem outro cara aqui com esse material. Tchau. Tá aqui dentro, velho. Pera, 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 é a safe, velho. Não, não. Uma hora depois. Duas horas depois. Três horas. Eu preciso disso, velho. Eu vou deixar esse cara aí, velho. Tá cuidando que é perfeito. Tempo. Qual que é o nick desse filho da puta? Então, jump ali. Bum, bam, ba. Caraba, bum. Nossa, cinzinha do céu. Cinzinha me salvou, velho. Ele deu um... Fiquei com medo que ele tinha bazuca. Fiquei com medo disso aí, entendeu? Vai subir no High-ground aqui, ó. Fiquei com o safe. Tem um cara aqui. Falou, maluco? Por que o cara desceu, velho? O cara vazou, mano. Como assim? Tem dois jumps. Ah, safe. Tá, tem dois jumps ainda, velho. Dá pra ir desfagando. Eu acho que o cara tá me esperando. Tem três ainda, velho. Tô de boa, tô de boa. Tem o loot ali embaixo. Ah, tô vendo um cara ali. Acho que eu vou lá matar ele, hein. Eu só jurei que eu ia morrer agora, velho. Tem shoot down ainda. Tem fogueira? Tem ou não? Tem um jump. Matei. Faltar um, rapaz, velho. Faltar um. Tá, velho. Até achar o outro, velho. Pode ser o cinzinho, tá ligado? Não sei. Espera aí, quem tá achando? Pode tá ali dentro. Essa ele fez sua palavra. Tá de boa. Tem material, tem indígena. Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. Tô ouvindo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas eu nem vou fazer uma verdadeira grau. É isso aí, é nóis. Oh! Caralho, meu microfone parou aqui